Olá, amigos e amigas do canal Pomar do Austin! Tudo bem com vocês, pessoal? Comigo está ótimo! Galera, olha que maravilha aqui do meu lado, gente, ó! Essas lindas mangas Kate, ó, gente, olha que maravilha! E hoje, gente, dando uma passeada aqui no Pomar, observei que tinha uma delas, ó, e aí está, madura, ó, que maravilha! Então hoje a gente vai estar realizando a colheita aqui, gente, mostrando pra vocês, mas antes vou falar um pouquinho da manga Kate, né? Ela é uma manga bem grande, gente, ó, tamanho bem bom, acredito que dê cerca, no mínimo, aqui, umas 500 gramas Ela é uma manga proveniente, né, da manga Adem, ela é como se fosse uma filha da manga Adem, né? Irmã da manga Tome Então ela foi um melhoramento genético que fizeram da manga Adem, que resultou nessa manga aqui, né? Uma manga magnífica, né? Manga bem bonita, e a gente vai estar provando aqui hoje também, pra ver se também é saborosa, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês do pezinho aqui, né? E já já, voltamos já com a colheita Bem, pessoal, essa manga Kate Ela tem um tom, assim, mais puxado pro amarelo Alaranjada, amarela Diferentemente, né, da Adem, que é bem vermelhinha, né? Meio arroxeada Ela lembra, assim, o formato da Adem também, né? O formato lembra bem Só que a Adem, ela é um pouquinho, um pouquinho, né, mais compridinha Essa aqui é bem mais arredondada, ó Tem um biquinho aqui, ó Já mostrei outras vezes esse pezinho aqui, né, galera? Tinha dado três mangas Pra vocês verem, ó Tem essa outra aqui Bem pequenininha, ó Essa aqui provavelmente vai ser daqui Mês e meio, mais ou menos, vai estar boa pra estar colhendo E em pleno final de janeiro Ó, galera, mais flores, ó Saindo, ó Aqui são brosas, mas vai sair flores também, gente, ó Mais florzinha que tá dando aqui Então ela é uma planta que Costuma produzir fora de época Pra vocês verem É uma plantinha bem novinha, ó Eu acredito ter mais ou menos dois anos e meio Mais ou menos Não tem mais que isso, não, gente? Dois anos e meio no máximo Que bonita, né? Não compensa ter essa manga Kate, galera Então vamos voltar lá Pra colheita agora, né? Fazer a colheita Mostrar pra vocês Como que ela é por dentro, né? E provar também, né? Dizer se é boa Ou não é boa, né? A gente tem que mostrar que é a verdade aqui no canal nosso Então vamos lá Galera, voltamos novamente aqui, né? Agora com a hora mais esperada Hora da colheita, né? Tem três manguinhas aqui, né? Tem aquela outra que vocês viram lá E mais flores dando lá Essa aqui tá verde, gente, ó A manguinha aqui já tá verde Essa outra aqui também tá verde ainda, ó Essa aqui tá aqui atrás Tem essa outra aqui, gente, ó Que amadureceu já Já tá um tom meio alaranjado, ó Vou tá retirando aqui agora pra vocês verem Olha que maravilha de manga, gente Pra vocês verem Que beleza, hein? Nossa, show demais, ó, gente Essa manga muito linda Cheiro Nossa Cheiro maravilhoso É muito bom, né, gente? A gente tá plantando e colhendo assim Bem rápido, né? A planta enxertada Produz aí Cerca de um a dois anos, né? Enquanto que de sementes às vezes Demora aí quatro, cinco anos Ou até mais Então compensa ter As mangas enxertadas, né? Principalmente essas variedades aqui Que não conseguem ter semente, né? Somente pro enxerto Vou tá pegando a faca aqui agora, galera Vamos colher ela aqui, né? Vamos, aliás Vamos cortar ela aqui Pra ver Como que é por dentro E ver seu sabor Vamos ver se Compensa mesmo ter essa planta aqui Olha, galera Bem amarelinha por dentro, ó Bem amarelinha Olha Bem aquosa, né? Ó Bastante caldo Agora, gente Eu vou provar aqui pra ver se Compensa, né? Ter essa fruta aqui Gente Galera do céu Muito boa, viu? Pouquíssimas fibras Bem pouquíssimas fibras, gente É Bem doce A manga bem doce mesmo Pra quem gosta de fruta doce Essa aqui é a fruta É Praticamente nada de ácido, né? Nada de ácido O sabor dela lembra bem A manga tome também Lembra bem a manga tome Só que porém É uma coisa interessante, gente, ó Olha isso aqui, ó A fruta madureceu no pé E não deu podridão, ó No pé do caroço, né? Ou no pé da semente Pra vocês verem, ó Não deu podridão Né? Ao contrário da manga A manga ade, né? A manga ade tem Um defeitinho genético Que costuma é Tá Apodrecendo aqui no pé Da semente Então isso foi corrigido, né? Com a manga queixa e a manga tome Então aqui, ó Praticamente Tem nada aqui de defeito, ó Nada, 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 gente, ó 100% da manga Então Galera Compensa muito Dessa manga, viu? Compensa mesmo Uma ótima variedade Pra se terem no seu pomar Então muito obrigado, gente Por estar assistindo nossos vídeos aí Peço que quem ainda não for se inscrito Que dê uma força aí Se inscreva no canal E deixe seu like aí Pra estar ajudando a fortalecer Nosso canal, galera Que a gente tá mostrando Essas belezuras pra vocês Então muito obrigado Fique com Deus Até o próximo vídeo Um grande abraço a todos E eu vou continuar aqui, ó Galera, ó Maravilha, ó Abraço, gente